Galera, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei, só sei que o Dr. Ken tá escrito aqui no diário dele que foi ele que libertou o Herobrine. Caraca, mas que agora tudo faz sentido. Colo, Colo, tá tudo fazendo sentido, mas sabe qual é a questão principal? Que a gente agora, tipo, agora que vem a cabeça aqui é o grande X da questão? O quê? As crianças, aqueles adolescentes que libertaram, que prenderam o Herobrine. Porque a história é a seguinte, pelo que eu entendi pelo diário do Dr. Ken. Esses adolescentes prenderam o Herobrine, capturaram ele, entregaram ele pelos soldados. Os soldados trouxeram ele aqui na Sumilabs pra ele ser estudado. E o Dr. Ken libertou ele. O que o Herobrine iria fazer? A primeira coisa que ele iria fazer logo após ser libertado? A vingança. A vingança. Nossa, a vingança. O quê? E atrás dos garotos. Ih, rapaz. Meu Deus, a gente tem que fazer algo pra fazer esses garotos. Meu Deus, o que a gente pode fazer, Mike? O que a gente vai fazer? Eu não sei, moço. Eu sei que o Herobrine, ele vai voltar com força total. Mike, a gente tem que contar com esses adolescentes. A gente tem que ligar pro... O Dr. Ken, a gente tem que achar o Dr. Ken também. Não, não, Mike, a gente tem que... Dance o Dr. Ken. A gente tem que ir agora... Ó, a gente precisa capturar o Herobrine pra estudar ele e prender ele. Porque ele pode ser uma coisa péssima pro mundo, péssima pro universo. Mike, quem... Tipo, o jeito mais fácil de achar ele é indo atrás desses adolescentes. Porque se a gente encontrar os adolescentes, a gente encontra o Herobrine. Só tem que saber onde eles estão. Sim, rapaz, verdade. Mas se eu não me engano, eu ouvi relatos que a parte da cidade tá destruída. Aconteceu meio que um fenômeno, ninguém sabe direito o que aconteceu. Eu sei, gente. Então, pode ser Herobrine. Caraca, a gente tem que ligar pras autoridades, falar com o exército pra ver, enfim, aonde eles levaram essas crianças e tudo mais. Mas... Então, vamos subir pra fábrica e ver quem a gente descobre. Vamos lá. Enfim. Então, você pode cuidar dessa parte, entrar em contato com o exército? Nossa, mano, eu vou tentar fazer isso o quanto antes. Ok. Quando eu tô chegando nada. Bom. Socorro. Nossa, bem escura aqui, meu Deus. Essa fábrica é muito velha. Tá cheio de mofo. Sim, vamos tomar cuidado pra, assim, enfim, voltar. Meu filho tá até travando, socorro. Que bom, vamos pra casa. Nossa, aqui é medo. Meu Deus do céu. Tá complicado a situação. Pera aí. O quê? Uai? Porque ali não tinha não. Tem um rombo ali. Tem um rombo. Que isso? O quê que é isso? Não sei. Vamos ver pra onde que tá isso aqui. Será que quando a gente acionou a alavanca isso aqui abriu ou explodiu? Talvez. Olha que tem luzes aqui. Caraca. Que coisa é essa? Pera aí, tem uma escada ali, tem um lugar ali sem fim. E uma seta. Colom, foi você que fez isso aqui? Juro que não. Meu Deus do céu. Caraca, o que que tem aí? Quebra esse bloco, Colom. Cadê? Pera aí. O que que tem em cima? A gente vai ver só agora. Deixa eu quebrar aqui. Caraca, amor. Você tá quebrando. Tá quebrando, tá quebrando. Será que onde isso vai dar? Não sei. O que que é isso? Quebrou. Esse lugar aqui é me falhar. Familiar, nossa. Sobre aí. Vai, Mike. Vocês não vão acreditar onde é que é. Meu Deus. Pera aí. A cápsula onde o Herobrine estava preso? Sim. Pelo jeito que ele escapou. Não, ele escapou, Mike. O Dr. Ken soltou ele. Ou seja, o Dr. Ken soltou ele por que lado? Por aqui. Então, independente de ter câmera de segurança ou não. Pera aí. Não, aquela câmera de segurança. Calma aí. Calma aí, câmera de segurança. Essa câmera de segurança não pegaria essa região aqui, né? Tem uma aqui atrás. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa câmera de segurança. A gente precisa pegar essa câmera de segurança. Essa gravação que tem nessa câmera de segurança. A gente precisa dela. Porque se o Dr. Ken realmente soltou o Herobrine, essa câmera vai mostrar tudo. Mas tu tava estragado? Mike, talvez sim, talvez não, moço. Não tem como saber. Vai que o Dr. Ken pegou a gravação e jogou fora ou guardou pra ele, entendeu? Hum, isso é a verdade, hein? Talvez. Ô, Peck. Aqui na fábrica a gente tem um sistema de backup que sempre tem. Que em alguns casos, sempre quando é deletado, é... Uma... Deletado ou perdido, as câmeras entram no modo de segurança, que elas gravam cerca de só 5 minutos de vídeo. E tipo, a qualidade é horrível. Dá nem pra ver direito. Mas tem. É só a gente conseguir achar onde é que tá o disco rígido e achar as gravações. Talvez a gente possa ir na fábrica ou pelo menos na sede do fornecedor da câmera e entrar em contato com eles, levando a câmera. É uma boa ideia também. Sim, exatamente. No custo de tentar. Então vamos então. Vamos então. Mas, Mike, você não quer apresentar aí os escolhidos também da semana aí? Do time da maçã e do time do tomate, obviamente o time da maçã é melhor. E o Mike vai apresentar também os times do tomate. Vamos ver então quais foram os escolhidos dessa semana. Porque pra quem não sabe, a gente escolhe sempre 5 personagens, né Mike? Na verdade, 5 inscritos que digam, que escrevem seu nick no Minecraft nos comentários. Lá no Facebook a gente sorteia e escolhe 5 pessoas pra virarem aqui cientistas. Sim, cientistas. É porque se você sacaram o tomate de mim, eu afinei minha voz por algum motivo. Mas a gente escolhe 5 cientistas aqui pra trabalharem aqui na Shumelabs. E a gente escolheu hoje 5 pessoas. Novamente, se você também quiser ter escolhido, diga o seu nick no Minecraft na descrição, nos comentários, lá no Facebook. O link está na descrição desse vídeo. Comente aqui nos comentários do Shumelabs no YouTube. Apenas coisas relacionadas mesmo à série, como os enigmas que estão sendo criados e tudo mais. Isso também tem uma coisa bem importante e muito legal sobre o título desse vídeo pra falar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos então falar quais foram os 5 escolhidos, né moço? Então bora lá pro centro do tomate. Centro do tomate? E lembrando também que a fábrica está totalmente natalina, galera, pra entrar no clima de Natal, que dia 25 de dezembro. Todo mundo vai ganhar presente. Todo mundo vai ganhar presente. Digon Bell. Digon Bell. Algumas pessoas não, que é meio triste isso, mas a maioria vai. Sim. Tá aqui, ó. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Antes antes, não é que não, é que não. Por quê? Vou fechar aqui. O cara abriu de novo o negócio. Pode fechar. Pera aí, eu já olhei. Tá preparado? Abre aí, vem cá, vem cá, vem cá, velho. Mas eu já olhei. Tá. Pera aí, pra eu abrir? Galera, conheça a nova sede do time do tomate. Eu meio que fiz um super great aqui do que o standart do tomate. Aqui estão os inscritos. Coloquei aqui onde eu sento pra meio que anotar os nomes. Esse para-cheirei aqui. Que que é isso aqui? O quê? 60 aí. Isso aqui é o centro de listamento. É, porque, pera aí. Caraca, conta serviço pra todo mundo. Aí que tá, né, galera. O time do tomate é melhor. E vou colocar os inscritos aqui que eu selecionei. Ó. Primeiro é o Johnny Delink. Que tá aqui com a skin natalina toda bonitinha. Olha que bonitinha esse suéter que a voz sempre dá, né? Certeza que é isso, né? Sim. É, mas bonito. Johnny Delink, então, escolhido aí pra ser do time do tomate. Muito obrigado por participar. Vamos ver o segundo. Tem o Johnny Souza. Eita. Outro Johnny, meu Deus. É, tá aqui. Vários Johnny's. E do tomate. E também... Souzão? Johnny Souzão? Johnny Souzão. Tem a Ju Heart, que é a mulher que eu escolhi. Que é uma meio que... Orelha de gatinho, essas coisas. Que é bem bonita. Isso é muito bonito, menina. Oê, Mike. Mas então, esses foram os seus três escolhidos aí do time do tomate, né? Sim. Eu ia falar pro time da maçã, né? Escolhiu o seu, né? Vamos lá. Então, lembrando que daqui também, alguns episódios, a gente vai criar o time do cono. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos lá. Então, cara, eu quero ver como ficou a decoração do negócio, nesse estilo tematizado. Que eu gostei bastante dos negócios lá que a gente fez. Quem botou o Té de Aranha na minha face? Aí que tá, galera. O PEC abandonou tanto a sede dele, que tá cheio de Té de Aranha. Parece que não tem amor, sabe, pelo time da maçã. Olha o Inguinho. Você acha que não tem amor? Olha o Inguinho. Enquanto o time do tomate... Olha o Inguinho. O Inguinho tá falando pinto. Eu amo maçã. O Inguinho fez isso. Você acha que realmente o time da maçã não é amado, Mike? Olha, eu acho que pode ser amado pelo Inguinho, mas por você ainda não. Galera, vamos começar o primeiro indicado aqui do dia, ok? O primeiro que eu selecionei foi o Rimaro Black. Olha só, Rimaro Black. Colocar aqui o Rimaro Black. Que foi o selecionado de um dos, né? Porque eu selecionei só duas pessoas, né? Como o Mike selecionou três. Porque da última vez eu tinha selecionado três. Então vamos colocar aqui o Rimaro. Sim, a batalha... Eu acho que a batalha pode ser no próximo episódio, hein? Ou daqui a dois episódios. Se eu quero arrepentar, eu sei lá. Vamos ver, então. Então aqui tá o Rimaro Black. Da maçã. Muito legal. Ele tá até com jalequinho, Mike. De cientista. Bem da hora mesmo. A skin dele. Bonita. Time da maçã. Não, não, hein? Porque o verde e o azul, hein? Faltou aqui, hein? Não, mas tem gente que não coloca. Vamos supor, tem gente que... Ó, esse aqui. Esse aqui eu já vi com o dele aqui atrás, ó. Esse é um tomate. Esse é um tomate, cara. Você pode ver. É, e o M é do quê? M de... É o M de... Mike. Mike. Você tá de brincadeira. Mas, ó. Vamos, então. O outro que eu seleciono, na verdade, a outra, que é uma menina. É a Le Underline Cookie 12, ok? E ela disse que ela tinha um da maçã bão. Ela falou assim, maçã bão. Esse é o time dela. Então, vamos colocar aqui, Lê Underline Cookie 12, ok? E vamos fechar aqui. Olha que bonitinho que ela é, Mike. Ó, ela tá fazendo par com aquele seu outro parceiro. Tinha mesmo de Natal. Que bonitinho. Então, Lê Cookie, que é Letícia, galera. O nome de Letícia, Lê, de Letícia. Ela foi também aí a outra selecionada nesse episódio pra fazer parte aqui do time da maçã, que daqui a alguns episódios vai até a Batalha Épica, que o Mike vai perder, obviamente. Não preciso nem entrar em detalhes sobre isso, né? Só um homem lá. Vou matar todo mundo. Vou levar só um soldado. Mas, fica. É, eu quero ver você peitar o hinguinho. O hinguinho é tocado. Um machadinho aí, por favor. Oi? Um machadinho do NPC. Não tá comigo, não. Ih, rapaz. Rapaz, desapareceu? Ah, tá aqui, ó. Achei. Ó, no meio da rua, no meio da rua. Cadê? Daí. Ó, tô. Tó. Coloca o caldeiro agora, que é um. É, eu vou colocar um. Mano, é o time da maçã? É da maçã, hein? É, Mike. É da maçã, Mike. Sei de nada, não. É o Melon Kingcraft, cara. Pera aí, é uma melancia que tu faz pra maçã? Ó, que bom. Cê é bom, hein, Mike. Que me seja de geração, hein? Cê é bom. Cê tá bravo, Mike? Mike? Cê tá triste? O cara ficou quieto ali, coitado. Cê tá triste por quê, moço? Vou embora. Por quê? Já faz mais, não. O que aconteceu? Por que tem mais tomate? Não, foi cê tá certo. É 3, 3, né? Cê tá certo. Tá certo, moço. Cê tá certo não pra ficar triste, não. Vou dar tá certo. Os caras gostam de esquirem, hein? Ih, rapaz. Cê deu... Eu cliquei nela, eu meio que buguei. Cê meio que bugou, velho? Porque cê tá triste ainda aqui pra mim. Cê tá triste? Caraca, buguei. Eu fui desconectado. Ih, Mike, olha lá. Isso aí é o que a tristeza faz, galera. Isso aí é o que a tristeza faz. Mas o Melon King Craft bem legal. O time da maçã, ok? E vamos, então, fazer uma outra coisa, né, moço? O que a gente vai fazer agora? Conlon, o que a gente vai fazer? Então, fala aí. Mostrar a fábrica no tema de Natal. E mostrar mais um setor da fábrica. Setor em Tráspon, né? Que é uma nova... É um novo adereço para a página. Para a página, não. Para a fábrica. Ok, então vamos ver, então. Tá toda temática, então, Conlon? A fábrica? Toda tematizada com o Natal. Ó, que bonito. É bonito, né? Tá nele. Que da hora. Enquanto, então, você vai apresentando a fábrica pra gente, toda tematizada pro Natal e tal. Mostrando todos os cômodos. Até porque tem cômodos novos, né? Como o quarto meu, o quarto do Mike e o seu quarto. Pra gente vai poder finalmente ter. Porque antigamente todos os funcionários tinham quartos, menos a gente. Deu como criar um lugar lá. A gente vai explicar também. O Mike vai começar a explicar. Só uma coisa muito importante e interessante que vocês estão esperando há mês. Na verdade, quase anos. Então, Mike, na verdade, quase anos não. Tem mais ou menos uns 10, 11 meses. Talvez até um ano mesmo, sinceramente. Sim, quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Então, galera, é o seguinte. A série Shumelaz foi meio que um ponto a pé pra gente voltar com a série Herobrine, A Vingança. Mas a série vai ter outro nome, né, moço? Sim, exatamente. A série agora vai se chamar Herobrine ou Retorno, né, moço? Sim, porque ele retornou. Vai retornar. Exatamente. A gente vai produzindo um texto aí, produzindo uma história bastante legal. E a gente vai contar com... Nossa, vai fazer uma série super legal pra vocês, porque o Conlon vai fazer os mapas personalizados, aprende pra gente. O Ambu vai fazer umas histórias muito boas, porque o Ambu faz histórias boas, né? E várias outras coisas, né? Exatamente. A gente vai ter aí roteiro bem mais, como pode ser, profissional e tudo mais. E a nossa ideia é soltar um episódio de Herobrine ou Retorno por semana, ok? Sim. Lembrando que a gente vai ter duas equipes trabalhando em criar mapas, a equipe do Conlon e a equipe do Fiat também vai estar trabalhando pra criar vários mapas, porque a gente vai criar um mapa específico. Vai ser uma cidade gigantesca, feita especialmente só pra série. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai ser bom, então vocês fiquem esperando, hein? Vai ser muito bom. Fiquem aguardando, a gente provavelmente vai avisar, vai soltar algum teaser, algum trailer nos próximos dias, ou quem sabe, nas próximas semanas, porque o Mike ainda não acabou realmente as aulas dele, ele tem que ir no colégio todo dia de manhã pra fazer prova, então não tem como a gente já soltar os dois episódios. Mas, enfim, tá encaminhado já, galera. Podem ficar tranquilos que a gente vai voltar agora com o Herobrine, o retorno. Legal. Vai retornar o Herobrine, o retorno. Vai retornar o Herobrine, o retorno. Então, o que é isso aqui? Me explica isso aqui, Conlon. Seu quarto, o quarto do Mike e o do meio é o meu. É, pra tomar com esse pelo quarto do pack. Vamos lá, Conlon. Tô, a campainha. Ô, minha casa, ô, minha casa. Com licença, eu entro pro mesmo. Vai. Oi, pode entrar, mano. Pode entrar. Obrigado. Fechou a cara do Conlon? É, o Conlon tem que perguntar também se pode entrar, velho. Conlon. Foi embora, tá bravo. Conlon, perdoa. Tem que bater a campainha também. Pode entrar, Conlon. Aí. Aí, boa. Então, isso aqui é o meu quarto, galera. Isso aqui é a minha sala pra ver TV. É, o meu computador que eu tô gravando aqui agora, exatamente por aqui. E também, Mike, 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 por favor. Tira o tênis, Mike. Vou pisar no seu carpete sem tênis. Ih, rapaz, desapareci. E aqui, galera, tem o Sr. Timbobra. Quem não sabe, o Sr. Timbobra é o meu gato, que é o gato mais bonito do mundo. Mike, tem ciúmes no meu gato. Na verdade, ciúmes não, inveja. Porque o meu gato é bom, ele não tem nada de mais, enfim. Sr. Timbobra. Sr. Timbobra, você é bom? Eu sou. O meu Timbobra é bom. O meu Timbobra é bom. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu banheiro, galera. Ih, rapaz, esqueci da... Sai, sai. Sai, você para. Oi? Onde você... Cara, deu o TP de tanto que peidou. Deixa eu tomar o banho aqui, ó. Tem que limpar agora. Nossa, e vai embora aqui. Isso aqui é o meu quarto, galera. Espero que tenham gostado do meu quarto. Como que fez muito legal agora. Finalmente, eu tenho um quarto para poder dormir depois de ter feito aqui as gravações do Shumelabs. Mike, então mostra agora o seu quarto. E tem até árvore de Natal, porque a gente está na época de Natal. Aqui, ó. Árvore de Natal. Eita, galera. Meu quarto é melhor que o quarto perto, né? Todo mundo sabe. Vamos ver, então. Vamos ver o que tem no seu quarto. Essa porta tem que abrir, não. E aqui, galera, eu apresento vocês. Eu fechei. Meu quarto, né? Pera aí. Pode entrar. Pode entrar? Sai invadindo aqui, beleza. Pode entrar, pode entrar, pode entrar os dois. E aqui, galera, está meu quarto. Aqui está minha cachorrinha, a Evinha. Para quem não sabe, eu tenho cachorrinha chamada Evinha. Nossa, ela desce para a mãe mesmo? Sim. E aqui está um boneco feito para mim. Por que você tem um boneco de você sentado para você olhar o quanto você senta? Para lembrar que eu sou bonito. Você está brincando. Sim, aqui esses tomates cheios de biscoito, eu gosto muito de comer. Eu não tenho nenhum rádio aqui, ó. Uma musiquinha. Comer um pedaço aqui. Como é que você está comendo? Dá para tentar essa coisa. Tem um fogão, vou colocar um tomate para esse aqui, rapaz. Tem essa caveira que eu roubei. Tem essa caveira que eu roubei do laboratório do Dorquem. Não sei onde vou colocar ainda. É que está onde eu gravo. Pera, 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 pera. Por que o Mike tem um quarto separado? É o qual eu tenho que escorrer. Nem eu sei. Minha resposta do mundo. Aqui dá para desligar a luz também, ó. Onde dá para desligar? Ah, aqui em cima. Sim. E aqui está o meu banheiro. Está o meu vaso. Deixa eu ver. Ah, vai ele peidar aqui, vê. Sai daí. É da hora isso aqui. Deixa eu ver se funciona isso aqui também. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa. No seu quarto tem banheiro, só que no do Mike não. E ele tem quarto. Tipo que eu... É que eu tenho banheiro, vai, seu bobo. Eu também tenho banheiro, oi. Tem não? Tem isso aqui. Não. Isso é um chuveiro. Eu não tenho banheiro não. Eu nem vou embora. Vamos lá, então. Apresenta o último quarto, que é o quarto do Conlo. Vamos lá, Conlo. Mostra o seu quarto, então, para a gente. Ó. Boa. Cadê o Mike? Ele foi quebrar o meu banheiro. Não quebi nada, não. Não quebi banheiro não, só fui lá danhado. Opa, pera aí, irmão. Não, perdoa. Quebrei essa adição. Oi, eu vou pro Conlo. Obrigado. Licença. E aí, como é o seu quarto aqui? Explica para a gente. Cozinha, quarto. Não, assim. Coloca o quarto. Se a gente tem banheiro, você vai onde? Você vai na casa do Mike? Ó, tem o... Vai no banheiro do PEC. Tem um minicono aqui também, ó. Ó, o minicono para ali em cima. Tipo aqueles pinguins, sabe, de geladeira. Que massa aqui. Tem a cama do Conlo. Ó, o Rodolfo. O Rodolfo é quem, Conlo? É o seu gato? Meu Deus, Conlo. É o seu gato. Não, não. Olha isso. Olha isso. O que estão fazendo aí, mãe? Como é que um negocinho desse consegue aguentar tanto peso? Tá, eu sou magrinho. Aham, é. Mas ó, da hora que o quarto do Conlo. Então, o computador dele a gente está gravando aqui agora. O Rodolfo é o gatinho dele. É o seu gato, Rodolfo? Conlo. E, moço, vem aqui no seu quarto. Tem uma surpresa. Que da hora. Então, vamos ver. Então, pra finalizar o vídeo, vamos ver qual é a surpresa do Mike e da gente encerra esse episódio do Filmelabs. Que talvez, depois de amanhã, já vai ter um que a gente quer fazer Filmelabs um dia assim, um dia não. Vai, moço. O que eu tenho pra você, ó? Um presente? Sim. Pode abrir. Como que eu abro? Só quebrar. Vou até sair daqui. Meu Deus. Socorro, Peck. Não, não, não. Fica que socorro. Deu botar uma sequência aqui na descarga. Você fez do esse outro tomate? Eu penso no outro tomate. Mas você está de brincadeira. Ele vai lá e come, que é o negócio pedido. Ai, mas pode tirar na gente, você é errado. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio do Filmelabs. Se você gostou, deixe um favorito. Até o próximo episódio da nossa série Filmelabs, que depois a mãe deve ter um. Lembrando que hoje a gente teve chaves da sorte. Na verdade, a gente vai ter chaves da sorte. Vai sair às três da tarde. Às seis da tarde, a gente tem a nossa continuação do jogo I Am Bread. Que a gente é um simulador do pão. E a gente estava jogando aí na próxima fase, que foi muito legal e bem engraçado. É bem bom, né? Peck, tem esse negocinho aqui pra você. Abre aqui, abre aqui. Mas quer pra mim também? Também. Feliz Natal, vamos ver isso aqui. Feliz Natal e tudo de bom. Forte abraço, moço condo. Ó, Mike, mandou pra gente. Que legal, hein? Obrigado, obrigado. Nossa, cara, me bate, olha aí. É, então. Perdoa, perdoa. Não, é um toquinho, é tipo um high five. High five. Mas então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Galera. E aí